É tenso o clima na favela do Moinho. Moradores do local e guardas civis metropolitanos entraram em confronto na noite desta quinta-feira. A confusão começou quando os desabrigados tentaram invadir a área para reconstruir os barracos. Na segunda-feira um incêndio destruiu parte da comunidade que fica na região central de São Paulo. As marcas pelo corpo seriam de balas de borracha e estilhaços de balas. Os moradores da favela do Moinho dizem que a guarda civil metropolitana atirou para impedir que a população reconstruísse os barracos. Se eles estão aqui para nos defender, quem nos defende? A confusão teria sido na noite desta quinta-feira. Segundo os moradores, uma pessoa teria ficado ferida. A assessoria da guarda civil metropolitana disse que três guardas se feriram. A população se vê acuada porque os direitos constitucionais que garantem a propriedade de posse por uso campeão da favela não está sendo respeitado o nosso direito de propriedade, não está sendo impedido o direito de reconstruir nossas vidas. Tem informação de que teria havido disparo de arma de borracha, de bomba de gás, bomba de efeito moral. A guarda não tem esse tipo de equipamento. Ah, mas a pessoa tem uma marca parecida com... Olha, então cabe a perícia, cabe a polícia apurar isso. O acesso à favela está interditado com faixas pela guarda civil metropolitana. Para evitar mais tragédia, um acordo teria sido feito entre autoridades e moradores. O primeiro acordo que foi feito foi que os moradores não construíssem o barraco e a polícia não invadir. O incêndio atingiu a favela do Moinho no início da semana, deixando dezenas de desabrigados. Boa parte das pessoas que perderam os barracos do incêndio e que têm sido impedidas de voltar para o local está abrigada neste barracão de uma escola de samba que fica ao lado da favela do Moinho. Tudo o que essas pessoas mais querem é um lugar para morar. Os políticos, eles só aparecem na hora da eleição. Na hora que ele precisa do povo, ele aparece. Mas na hora que o povo precisa dele, ele desaparece. O secretário municipal de segurança urbana disse que a guarda civil metropolitana vai permanecer no local por tempo indeterminado. É preciso apoiar essa negociação, esses entendimentos, para que as obras se iniciam rapidamente e as pessoas possam ser encaminhadas para soluções de moradia.